Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Terminou há pouco no Palácio do Planalto o encontro entre o presidente em exercício Michel Temer, o ministro interino do planejamento Diogo Oliveira e senadores do Norte e Nordeste. Em pauta, a retomada de obras nas duas regiões. Quem traz para a gente os detalhes sobre essa reunião é a repórter Carolina Becker. Boa tarde, Carolina. Olá, boa tarde, Zé Luiz. Foi isso mesmo. Os senadores Ataedes Oliveira e Hélio José, depois da reunião, eles desceram aqui e falaram com a imprensa. Eles disseram que foi discutida a retomada de obras públicas inacabadas. São 1.519 obras com valores entre 500 mil e 10 milhões de reais e também 400 creches. São obras como aeroportos regionais, estradas, obras de saneamento e também de urbanização. Segundo esses senadores, essas obras serão retomadas imediatamente e a meta é que elas sejam entregues até 2018. Zé Luiz. Obrigado, Carol, pela sua participação ao vivo aqui no Repórter NBR. A Lei Maria da Penha completou 10 anos neste domingo. A legislação, considerada um marco no combate à violência contra as mulheres, aumentou o número de denúncias desse tipo de crime em mais de 600%. Durante 15 anos, dos 43 de vida, esta mulher viveu sob as agressões e abusos do marido. Hoje, as lembranças ainda trazem sofrimento. Eu tive lesões, eu tive sequelas disso. Então, a importância de uma pessoa que apanha no primeiro dia, ela tem que no primeiro dia tomar decisão. Há 10 anos, casos como este começaram a ser punidos com mais rigor e as vítimas passaram a ter mais apoio para denunciar e enfrentar a situação. A Lei Maria da Penha foi uma das principais responsáveis por esses avanços. A Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um marco para a sociedade, um marco de proteção e segurança para a mulher. Nós temos a questão das medidas protetivas, que a mulher já requer, a possibilidade de prisão em flagrante desse agressor, prisão preventiva. Em quase uma década, as denúncias aumentaram 605%. Para a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Justiça e Cidadania, a Lei Maria da Penha deu mais segurança para a sociedade. Quando você tem o crescimento das denúncias, não significa que está aumentando com esta mulher que sofre essa violência, mas que ela já sabe onde procurar. O trabalho desenvolvido nas Casas da Mulher Brasileira, criadas pelo governo federal, é mais um exemplo de aplicação do que prevê a Lei Maria da Penha. A Casa da Mulher Brasileira, ela foi concebida mesmo com essa ideia de oferecer atendimento de forma integral à mulher em situação de violência. E é na Casa da Mulher Brasileira, da capital do país, que a dona de casa com quem conversamos no início da reportagem busca o recomeço. Antes, ela não podia estudar ou trabalhar. Agora faz planos e manda um recado para quem sofre com a violência doméstica e ainda não procurou ajuda. Toma a primeira atitude enquanto há tempo, enquanto é cedo. A partir do momento que tem a primeira agressão, ela não para, ela é contínua, ela vai até o final. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária intensificou a fiscalização de bagagens no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. A medida é para garantir a segurança sanitária e prevenir riscos associados ao aumento do número de viajantes na cidade. A maior parte dos produtos inspecionados pelos fiscais são remédios, suplementos, alimentares e cosméticos. Quando são identificados produtos proibidos, as mercadorias são apreendidas. E o índice de pontualidade dos aeroportos que recebem o maior número de passageiros que acompanham os Jogos Olímpicos superou os 95%. Durante os primeiros dias das Olimpíadas, os terminais também foram bem avaliados. A pontualidade chegou a 95,6% nos nove aeroportos que concentram o maior número de chegadas e saídas para os Jogos Olímpicos. Na primeira semana, quase 3 milhões de passageiros embarcaram e desembarcaram nesses terminais. O ministro dos transportes, portos e aviação civil destacou que os passageiros foram os principais responsáveis por esta marca, chegando com antecedência de duas horas mesmo em voos nacionais. Duas horas é o tempo necessário para que as pessoas cheguem, façam seu cheque, façam a checagem de sua bagagem, passem com segurança. Isso também ajuda na questão da pontualidade nos voos no Brasil, tanto no voo do México e também no voo internacional. Então a gente mantém essa orientação, cheguem duas horas antes, para que não haja nenhum tipo de problema e a gente consiga manter esse nível de segurança e de conforto. A inspeção de segurança também foi um sucesso e não acarretou em atrasos para passageiros. A medida vai continuar após os Jogos. No quesito segurança, de todo esse procedimento que foi adotado agora antes da Olimpíada, que é a retirada do laptop, a revista aleatória de pessoas e de bagagem, isso que é padrão internacional, nós queremos que isso perdure após a Olimpíada, que continue como uma regra. Isso é em benefício de todos, segurança é em benefício de todos. De 31 de julho a 6 de agosto, os passageiros também avaliaram os aeroportos. Numa escala de 1 a 5, a média de satisfação ficou em 4,19. Não, nada de retraso, tudo perfeito. Não tivemos nenhum problema, nem com mala, nem com localização de nada, está tudo muito organizado, sim. Sem nenhum problema, o voo no horário certo, tranquilo. Que bom. As autoridades aeroportuárias esperam picos de embarque e desembarque a partir da próxima semana com o início das competições do atletismo e a partir do fim de semana dos dias 20 e 21 deste mês, quando terminam os Jogos Olímpicos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.